É o WD caralho, peita ele pra tu ver Hoje eu vim com ele e ele mandou dizer Se é pica que elas querem, é pica que elas vai ter É pica, é pica, é pica, é pica que elas vai ter É pica, é pica, é pica, é pica que elas vai ter E aquelas mina que a cachorra piranha sapeca Pode trazer elas com o MM, dá um traço Põe no perigosa nela, então cancela As moças de família acertam que minha meta na favela É só pegar mina perversa Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleque Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleque Papai é brabo, mas os moleque é chefe É o WD caralho, peita ele pra tu ver Hoje eu vim com ele e ele mandou dizer Se é pica que elas querem, é pica que elas vai ter É pica, é pica, é pica, é pica, é pica que elas vai ter É pica, é pica, é pica, é pica que elas vai ter E aquelas mina que a cachorra piranha sapeca Então pode trazer elas com o MM, dá um traço Põe no perigosa nela, então cancela As moças de família acertam que minha meta na favela É só pegar mina perversa Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleque Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleque Papai é brabo, mas os moleque é chefe Refe